Rigan San Cassino Ele vai ali só nas maquininhas O voo tá saindo com uma sacolinha cheia de dinheiro, seu Roberto Figueiredo Pode ser, pode ser É isso aí, muita alegria para você e sua família nesse final de semana muito especial, comemoração da Páscoa Desejamos aqui de longe toda felicidade para você e sua família, nós que sempre levamos o nosso querido Brasil no coração Teremos na próxima semana o KO Show O entrevistado do Kevin Owens será nada mais, nada menos que Randy Orton Semana que vem também Zelina Vega enfrentando a Eletra Lopes Depois do Tabefe, a Zelina Vega vai estar aqui na semana que vem enfrentando a Madrid O The Coffee que causou tumulto E um duelo entre as duas duplas que estão classificadas para o WrestleMania E o New Cat Republic contra o Alarque Tio Também Jey Uso contra a Solo Cicua um dia antes da WrestleMania Solo Cicua tem a ordem de acabar com o Jey Uso antes da WrestleMania A partir da próxima quarta-feira teremos a estreia de uma nova modalidade, o combate speed, o combate velocidade, no qual você superar sua super estrela tem 3 minutos para bater o adversário ou a adversária Mas isso será que grande festa do nosso universo WWE Essa edição do SmackDown que tem o patrocínio da Seguradora Progress Saudando o público, uma das nossas super estrelas mais queridas A multicampeã Bianca Belair A adversária de Bianca Belair Vem da distante Nova Zelândia Um dos destaques do Damage Control Dakota Kai O que veio sozinha da Dakota Kai A Kabuki Warriors que está na arena As japonesas vieram junto da Dakota Kai para a arena Mas não O Turuinho veio sozinha Adeus, Londrina Muito feliz Roberto, acredito que você compartilhe esse sentimento de vermos o retorno da Dakota Kai As competições, os duelos, os combates Ela que sempre se destacou por seu talento, mas infelizmente sofreu uma lesão grave no joelho Que a afastou por mais de um ano Dos combates na WWE Aqui a Dakota tomando iniciativa diante de Bianca Belair Um combate de luxo para fecharmos essa edição do SmackDown É, fazia tempo que a gente não via a Bianca Belair no combate simples, no mano a mano A ex-campeã Que agora tem que mostrar Mostrar talento, né? Mostrar serviço, melhor dito Com tanta Constituição de super estrelas aqui De primeira grandeza no SmackDown Um, dois Competição cada vez mais acirrada pelos dois Três títulos individuais femininos Dessa noite tivemos Jade Carville Confirmando a sua contratação Segundo contrato Agora a super estrela do SmackDown Que sequência Três superplexes na sequência Suplexes na sequência para a Bianca Belair Sem soltar A Dakota Kai Aqui pra cima Erro da perna Bianca Tomando uma joelhada da Dakota Kai Quem está pronto para ter o desejo realizado? É comigo! Agora deu tudo certo, não acha? As estrelas guiam meu destino Revelando perigos que anotar Eu tô falando! Eu tô falando! Ah!